E há muito tempo a SC-401 já tem características urbanas, não é verdade? Por isso, o recém-impossado governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, planeja passar a manutenção da rodovia para a prefeitura da capital. E a gente já tem cobrado isso há um tempo também. Mas para isso acontecer, a administração municipal quer a garantia do repasse do dinheiro para essa manutenção. Vamos ver a matéria. Como uma veia importante, ela é parte vital da mobilidade na ilha. Com o passar dos anos, a estrada construída para ligar norte-centro virou uma espécie de pilar do desenvolvimento. Centros comerciais, empresariais e administrativos se misturam às referências urbanas ao longo dos seus 25 quilômetros. Mas as margens da rodovia, quem costuma caminhar por aqui todos os dias, indica que hoje as soluções do ir e vir estão comprometidas por diversos problemas. Além de ter muita entrada e saída não sinalizada, você tem que estar sempre atento. Quase fui atropelado ali naquele centro administrativo ali. O cara passou com o carro sem olhar, sem nada. Quase me levou junto. A pé de bicicleta, moto ou automóvel, todo mundo sente de alguma forma a falta de manutenção. Reveu o recapeamento de tudo, sinalização, vigilância também, radares, para que o pessoal respeite a velocidade, para que não ocorra nenhum acidente grave. A rodovia estadual de maior movimento em Santa Catarina é uma atribuição do governo estadual, onde a degradação acompanha o fluxo intenso, que passa de 80 mil veículos por dia. Não são só os usuários que constatam diariamente a precariedade da manutenção na rodovia. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado apontou que a SC401 não apresenta as condições mínimas de segurança viária. E determinou, sob pena de multa aos gestores, que Estado e município apresentem um plano de ações para melhorias na estrada. Com a mudança no governo do Estado, uma solução para os problemas estruturais voltou a ser discutida. Projeto para municipalizar a SC401. O governador Eduardo Pinho Moreira diz que vai tratar do assunto como uma das suas prioridades. É uma rodovia que tem um padrão municipal. É claro que o governo repassará os recursos. Isso pode ser por municipalização ou por parceria, mas passar a responsabilidade para o município. É uma ideia que eu tenho, já conversei com o prefeito Jean e nós vamos ver se é possível colocá-lo em prática. O governo diz que antes de qualquer mudança na atribuição da rodovia, uma revitalização deve ser feita pelo DINFRA. A ordem de serviço para as intervenções, segundo o governador, deve ser lançada nos próximos dias. A prefeitura aguarda o avanço da discussão, mas diz que a municipalização só será viável se o Estado garantir os recursos necessários. O prefeito Jean já deixou isso claro muitas vezes. Ele assume sem dúvida nenhuma a manutenção da SC 401, a responsabilidade pela SC 401, obviamente, desde que o governo do Estado transfira a prefeitura de Florianópolis ao município, neste mesmo momento em que se transfere a manutenção, a responsabilidade, ou seja, se faz a municipalização, os recursos necessários para poder fazer frente a todo esse processo. Estudos indicam que para manter os 90 quilômetros de rodovias estaduais localizados no território de Florianópolis, são necessários cerca de 4 milhões de reais por mês e uma equipe de pelo menos 80 pessoas para serviços como reparos no asfalto, na sinalização e corte de vegetação. Grupos de entidades como o Floripa Sustentável acompanham o debate e apontam como a cidade pode ganhar se a rodovia for bem conservada. A possibilidade da prefeitura administrar as vias estaduais é interessante, porque ela pode fazer planejamentos que envolvem o turismo, planejamentos que envolvem a mobilidade urbana, que hoje tem dificuldade, porque tem vias que são municipais, outras estaduais e outras ainda federais. Então essa condição é extremamente importante. É, estava aqui pensando, a 401 já está com cara de avenida há muito tempo. Não é à toa que nós vamos receber o especialista em mobilidade urbana, o professor Elson Pereira, está aqui comigo no estúdio. Professor, obrigado por ter vindo. Essa característica já faz algum tempo que ela assumiu, mas o detalhe é o seguinte, para concretizar esse sonho, esse plano, tem que ter muito dinheiro, né? Então, a SC401, ela nasceu no momento em que ela era uma rodovia de ligação do centro da cidade para os balneários que eram sazonais, existiam apenas para o verão. Hoje, você tem uma população residente no norte da ilha que já justifica uma melhoria da mobilidade entre o centro e esses locais. E mesmo no entorno da SC401, você já tem uma implantação de empreendimentos que você não justifica mais que uma rodovia com um desenho de uma rodovia estadual, que é o mesmo desenho de uma rodovia federal, atravesse esse espaço. Então, não adianta a gente pensar apenas numa municipalização se nós não pensarmos num redesenho, num outro projeto para aquela avenida. Ou seja, não é só chegar e recapiar, não é isso? Não, não é. De forma alguma. Isso não resolveria o problema, né? Pensarmos que a SC401 diminui, inclusive, a sua velocidade máxima, hoje é 80 km por hora, se você sair, por exemplo, ali do trevo do cemitério para chegar em Canas de Heiras, a 80 km por hora, se você conseguisse fazer uma média como essa, você chegaria em 15 minutos. 60 km por hora, você chegaria em 15 minutos. Portanto, isso é irrisório. Então, redesenhar para que ela seja uma rodovia urbana, inclusive, imprescindível, que tenha cailhas exclusivas para ônibus. Ali, sim, é um eixo de adensamento que necessita que o transporte coletivo seja privilegiado. Enquanto a matéria rodava no ar, eu e o professor falávamos justamente sobre isso, a importância de colocar ali também o BRT. Sim, exatamente. O projeto do Plan Mousse, do BRT, que é um projeto muito bom para a região metropolitana, ele prevê 84 km, aproximadamente, de cailhas exclusivas para ônibus. É necessário um investimento. Você diria, mas onde é que vem esse dinheiro, se não tem? Um exemplo muito bom de a gente observar, não para imitar, mas para observar, é a Linha Verde, em Curitiba, que foi a substituição da BR-116. Foi feito um projeto público, foi feito um projeto lá que se chama Consórcio, que é previsto, inclusive, pelo Estatuto da Cidade, onde você trabalha índices construtivos, aumenta a possibilidade, troca índices construtivos por investimento da iniciativa privada no sistema viário. os chamados CEPACs, Certificado de Potencial Construtivo. É preciso que a gente tenha esses consórcios para que a gente possa viabilizar a implantação de uma rodovia que é estruturante para o desenvolvimento de Florianópolis. Não vamos só pensar em investimentos que não direcionem a urbanização. A gente não pode ir a rebote da urbanização. E a SC-401, ou a futura, eixo estrutural com BRT, com ciclovias, e uma avenida que a velocidade, inclusive, seja um pouco menor, que urbanize aquele espaço prioritariamente. Quer dizer, uma análise estratégica e viável. Conversávamos há pouco, professor, da diferença de valores, por exemplo, do metrô para o BRT, 10 vezes mais caro. É, o metrô enterrado custa mais de 10 vezes o preço por quilômetro do que um BRT. O BRT hoje é uma invenção brasileira, apesar de o nome ser uma viatura de nome em inglês, Bird Rapid Transit, mas é o ligeirinho que foi inventado em Curitiba. Ou rapidão, em cada um nome. E que hoje exporta essa tecnologia, inclusive, para a Europa. Porque, para cidades com uma população de 500, 1 milhão, 1 milhão e meio de habitantes, ele é uma solução viável e que pode ser implantada em países como o Brasil. Então, o BRT, ele é hoje uma solução, eu não diria a melhor, mas a mais adequada para as condições socioeconômicas que nós temos na cidade. Um metrô enterrado custa 150 milhões de dólares o quilômetro. Isso é inviável para uma região como Florianópolis. E a 401 está extremamente populosa de todos os lados, né? Então, existe ali hoje uma urbanização que vai até aproximadamente já a entrada de Santo Antônio, que precisa ser direcionada. Porque há muito tempo, infelizmente, nós abandonamos o planejamento em Florianópolis. Infelizmente, eu sou um dos defensores do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, ele vem sendo desmantelado há muito tempo. E nós estamos indo a reboque da urbanização, a reboque dos empreendimentos. Quando deveria ser o contrário, você deveria viabilizar os empreendimentos a partir de uma lógica do que é melhor para a coletividade da cidade. Professor Elson, obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Volte mais vezes e uma ótima semana. Estarei sempre à disposição e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no nosso programa. Obrigado, professor. Um grande abraço. Até mais.